E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Walkzombie 2, ou 2, não sei, enfim, ele tá em pré-venda ainda, vai ser lançado dia 2 de novembro, 2 de dezembro, né? É um jogo que ainda não lançou, mas eu consegui a chave antecipadamente, gratuitamente, né, da desenvolvedora, ele tem para Xbox One, né, tá otimizado para o Xbox Series XS, não dá para aparecer o preço do jogo porque eu já adquiri ele pela chave, né, e não aparece mais depois, só depois que lançar. Mas se eu não me engano, eu acho que é cerca de uns R$26,00 o jogo, se você for pesquisar ele e achar legal, tá uns R$26,00 ou R$36,00, é R$26,00 ou R$36,00, por aí, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no jogo para ver como que ele é, eu não joguei nada dele, é, tá, aqui o tamanho dele é um giga e meio, um giga e três, né, bem pouquinho, e é isso aí, né? Lembrando, assim, se você está curtindo os gameplays do canal relacionados ao Series S, pretende comprar um para você, para alguém da sua família, ou para o seu pior inimigo sonista, considera adquirir utilizando o link de associado que eu deixo aqui na descrição do vídeo, assim você ajuda o canal com uma pequena comissão com a compra do produto. E é claro que antes de começar aqui o gameplay, eu gostaria de agradecer os membros do canal, que são aqui o Buzinho, Thiago Gamer Forever e Tadeu. Muito obrigado pela força de vocês, pela ajuda, é claro, agradecer aos outros membros e inscritos também ajudam o canal, assistindo as lives, curtindo os vídeos, compartilhando. Valeu mesmo, pessoal, vamos continuar aqui, então. Primeira vez que eu estou jogando, tá, não sei muito sobre o jogo, isso aqui é o FPS, alguns elementos de RPG, enfim, né? Se você precisar de minha ajuda, diga uma palavra. Ah, sou eu, olha, indignado mesmo. E como é a sua mãe? Ela não olhou bem. Ela desapareceu. Cuidado! Eita porra. Nossa, o moleque já nasceu com o cabelo e tudo, né? Dá pra esse moleque, ele já mata os zumbis, já. Ah, legal, eu vou começar assim já. Bom, os comandos aqui do jogo. Tá difícil de acertar, hein? Ah, são oito zumbis. Beleza. Ó, o Fiot. Caralho, tem uma minigun ali. Cadê? Tem mais vindo aí. Ó, os controles do jogo são bons. E o visual até que é bacana, né? É, low poly que chama. Será que vão ser fases assim curtinhas, assim, de supervivência? 20 anos mais tarde. O jovem, o jovem, cresceu com os jogadores, que encontram seu refúgio nos cães. Trank. They search for equipment, food, and meds in the ruins of old cities. Leela. Ele tem um... Um urzinho, né? Um urzinho, que significa morrer, ou pior, não morrer. Rooster. O escolhido. Será que esse jogo era um jogo de VR e virou um jogo de console, assim? Tem cara. Não tem nada aqui, não. Eles já fizeram 20 anos. Como você se sente? Estou olhando por aí? Como assim? Tá, o meu foi mortalzinho, né? Você vai começar essas expedições agora? Qualquer ajuda é útil. Se for lembrar assim. Encontra o Frank, ele tem uma arma pra você. Ok. Deve ser um jogo de missões, assim, né? A gente vai em áreas, né? Pegar as coisas. Qual que é essa? Essa metadeadora aqui. Aqui as missões. Como aqui? Ué. Ah, agora foi. Tá, a primeira dimensão aqui vai ser o treinamento de tiro. Escolha a sua arma. É, não tá mexendo aqui, cara? Nossa, que estranho. Pra selecionar, é nesse analógico aqui, ó. Acho que tava estranho. Tava estranho de mexer. É a secundária aqui. Eita, ô, caralho. Pronto. Só de ver. Vamos lá. Por que eu troco de arma? Pra baixo. Não é nesses alvos, não? Aqui. Aqui. Cara, o controle é meio confuso Porque tem coisa que você mexe Com esse analógico Que é o tradicional, né? E tem outras que você mexe com esse analógico aqui Entendeu? Aí confunde Vou falar com ele aqui Tá, a versão concluída Ganhar o XP Com 7 acerca do campo de tiro Sem problema Sabe o que ele parece? Jogo de celular Eu acho que é jogo de celular e versão para console Missão muito rapidinha Vamos ver as próximas missões, né? Missões rápidas Ganhar XP Qualquer coisinha que você faça Tem mais aqui? A dificuldade do jogo é boa E o visual eu gosto Mas se todas as missões forem Assim, super Simples Curtinhas É Um pouco decepcionante o jogo, sabe? Vamos lá Vai mexer Ai, caralho Pronto Pronto Tem marcador aqui Tem mais moedas Tem mais moedas, umas roupas Bastante armas Armas que vão mudar Depois de um tempo Bacana Bacana Por que você fica com a perda de bosta? Eu estava sentado na privada E quando eu estava dando corda nos meus relógios Eles caíram nela Conte-me mais Não quer coisa Que ainda tem os meus pais Você pode puxar isso pra mim? Trabalho sujo Ah, é Os cocôzinhos Cara, eu estou achando uma merda Pra achar um relógio aqui Ai, sai Achei Pronto Tá uma recompensa Ok, karma Negócio ser bonzinho Ser Ser ruim Deixa eu falar a conta aqui O Frank Tá Vamos para a pabra Seus zumbis Ok Agora já vai ser uma missão Normal Digamos assim Botar as granadas Aqui Isso Pronto Vamos que eu uso a granada Personal Toma aí É uma garrafa de água Ali tem mais E muito longe, né? Ah, até catou Eita Acabou Cara Bem 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 simples, né? O Frank vai ter Mais uma missão Vamos lá E aí dinheiro Tem outra missão pra mim Acho que é isso, né? O jogo Você ganha grana Comprou umas arminhas Um Tem muita Zumbis Aqui Não Tente 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 Atirar Weapons Ou Atirar Granadas Isso Precisa Um Apósito O que é o plano do seu plano? Pegue esse bat. Pegue esses roqueiros e põe a entrada para as minas. Isso vai ajudar os árbitros dos atacados de zambia. Parece bom. Você me cobrirá? Claro. Eu te cobrirá do carro. Vou pegar os foguetes. O jeito da porrada é para não chamar a atenção dos outros zumbis. Fire in the hole! Oh, caramba. Cara, muito simples, muito rápido as missões. Você não consegue avaliar o jogo? Acho que vai na parte do review, né? Olha... 3 estrelas. Não é ruim. Não é ruim o jogo. Mas, assim, é... Você não consegue sentir o jogo, sabe? Você vai... Pô, legal. Começou a missão. Vamos lá. Vamos atirar nos zumbis. Pá, pá, pá. Terminou. Ah, beleza. Vamos uma outra aí. Pá, pá, pá. Terminou. Entendeu? Tipo... E quase não tem desafio, né? Quase não tem um desafio assim para você... Porra... Parece um zumbi muito louco aqui. Difícil de matar e tal. Tudo muito simples, né? Sei lá. Depois, talvez eu jogue um pouco mais, mas... É... Simples demais. Tá mesmo? Hum... Porque se ficar só nisso aqui, ó... De... Eu já fiz, ó... 20 minutos de vídeo aqui, eu já fiz... O quê? Quantas missões? 4 missões? Não. 4, 5 missões? Não sei. Então, como eu falei... Não é ruim. Mas... Simples demais. Jogar isso aqui no celular... Porra... Legal. Mas no console... Não funciona. Sabe? Não funciona. No console... A gente precisa ter uma coisa mais, assim... Ah... Com... Assim... Conteúdo que... A gente consiga aproveitar. Entendeu? Porque claramente esse jogo, acho que é de... É de celular e foi portado para console. Ele tem todo jeito de jogo de celular. Né? Mas enfim, é isso, né? Ele lança dia 2 de dezembro, tá? Eu vou lançar esse vídeo, acho que no sábado. E... Se vocês interessarem pelo jogo, né? Quem sabe até no dia 2 de dezembro eu faça uma review dele. Não sei, mas... É isso. Não tem muito o que mostrar, né? Eu não vou ficar aqui fazendo um vídeo uma hora mostrando uma coisa, né? Seriamente repetitiva e simples. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo pelo menos, né? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal, se você quiser. Eu sou o Guilherme Garcia e até o próximo vídeo. Tchau!